Oi pessoal, vamos dançar mais um forró hoje gostoso? Hoje eu vou dançar de máscara para lembrar para todo mundo que a gente tem que continuar se cuidando nessa pandemia. Vamos lá? O banheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a safona não parou e o forró continuou. O banheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a safona não parou e o forró continuou. Meu amor, não vá-se embora, fique mais um bocadinho, se você for seu nego chora, vamos dançar mais um tiquinho. Quando eu entro numa fada, não quero sair mais não, vou até quebrar a vada e pegar o sol com a mão. O banheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a safona não parou e o forró continuou. O banheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a safona não parou e o forró continuou. Meu amor, não vá-se embora, fique mais um bocadinho, se você for seu nego chora, vamos dançar mais um tiquinho. Quando eu entro numa fada, não quero sair mais não, vou até quebrar a vada e pegar o sol com a mão. O banheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a safona não parou e o forró continuou. O banheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a safona não parou e o forró continuou. Meu amor, não vá-se embora, fique mais um bocadinho, se você for seu nego chora, vamos dançar mais um tiquinho. Quando eu entro numa fada, não quero sair mais não, vou até quebrar a vada e pegar o sol com a mão. O banheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a safona não parou e o forró continuou. O banheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a safona não parou e o forró continuou.